e salve salve galera beleza tudo na paz tranquilidade galera hoje aí ó dia 12 de outubro dia das crianças vamos fazer um jet na quebrada e rapidão certo e vamos pipa para essas molecada em linha galera tô aqui ó que tem uns caçulinha olha tem umas peixinha também aqui ó dois pacotes de peixinha cada pacote desse aqui tem 50 unidades dá uma roda quebrada aqui ó não fica para essas molecada ó mas tem aqui a linha de 100 jardas galera linha de 100 jardas tem aqui 6 pacotes de linha fazer um jet aqui dessa linha para essas molecada e essas peixinha ali tem os caçulinha também e vamos que vamos e é isso aí galera eu fiz isso aí tá o vídeo no canal fiz isso aí no dia do ano passado no dia 12 o dia das crianças do ano passado agora mais outro vídeo as molecada que não me vejo fica cobrando já e aí que a pipa vai passar de novo e tal foi mano fica não aguarda aí do nada que vai rodar aí vai distribuir os pipa e é isso aí galera certo aí ó tamo aí tamo junto vamos galera vamos com nós dá esse rolê na quebrada rapidão e o pipa para essas molecada aproveitando deixa o seu like aí no canal se inscreve compartilha o vídeo e é isso aí galera tamo junto fui vamos que vamos rapaziada tudo separadinho já ó ó tudo separado e as caçulinha os peixinhos vamos que vamos ó tudo separadinho já a linha tá aqui vamos que vamos rapaziada tá um pipa fechado na quebrada hoje também na lita ligado e vamos pipa aí na quebrada aqui dá um rolê ó galera tanto de linha aí ó ó linha para caramba aqui de 200 de 200 de 100 jardas tá ligado e entre 100 jardas para caramba aqui peixinha caçulinha para as molecada e é isso aí certo vou ali embaixo ali tá ali ó galera como é cara fica na quadra de a areia ali tá ligado jogando uma bola certo vamos que vamos lá rapidão e aí ó acho moleque aqui vai dar vai dar um pipinha é certo galera e aí ó galera desceu morro aqui é certo ó ó e tem a quadra ali colando os rapaziadinha e já era e aí ó galera tem uma quadra ali a gente acha molequeadinha ali na rua vamos levar a linha sozinha preparada aqui o pipa tá chuvoso hoje galera o pipa tá muito bom lá mano o pipa não tá bom hoje mano não tá legal eu tô bem aqui ó e aí ó ó e aí ó ó проверado o maninho você só tá tem bom é só tem�еждão Galera, o cara tá ali, ó Certo, um caçulinha Ó, galera Um caçulinha Uma peixinha A cara, certo? Ó, segura aí Segura aí, mano Chega aí, baixinho Ó Beleza E o último aninho não solta, não? Falou, mano, ó Tem mais aqui, ó Aí, baixinho Só você soltar aí Sérgio, guerreiro É nóis, mano Beleza? Então, galera Vamos dar um guete ali Tá ligado? Tá ligado ali Jogando a bola ali, ó Então, galera Vamos ver os pipinhos ali Certo Ó, moleque Aí, molecada E os pipinhos? Quer os pipinhos, mano? Chega aí, chega aí Chega aí, guerreiro Ó Um desse, um caçulinho Uma peixinha E uma linha, falou? Peraí Ó, uma linha pra você Ó, pra você Pegar a sua pipa aqui, mano É nóis, cara E aí, você tomou muito A temporada que passou? Tomou Tomou reto pra caramba Tomou não, mano? Eu vou Tomou Tá? Tomou Tá aqui um lotado ontem É minha laje ali, arriscada Falou, guerreiro Vamos junto Falou É, YouTube, é nóis, guerreiro Falou E aí, Marcelo Aqui, mano E aí, Marcelo Tem uns pipa aqui, galera Deixa eu pegar a linha aqui, peraí Nossa, chovendo aí Ô, cuidado aí, cuidado aí, mano Que o tempo... O tempo tá do lado Pai a linha, Luiz É nóis, Marcelo Peraí, peraí Tem mais aqui, mano Tem, tem, tem Peraí Ó, é um pipa e uma peixinha Pra cada um com a linha Valeu, Marcelo Põe debaixo da chuva, mano Segurei, segurei Cuidado pra não molhar, mano Põe a linha, mano Ó, e tem mais aqui, mano Peraí Beleza É nóis, guerreiro Ó, segura aí Ó, a linha, baixista Peraí Só, só A linha É daquela linha, peraí Ó, é um pipa e uma peixinha Pra cada um, falou Segura aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ó, a linha A linha dela lá Calma aí, vou dar Calma aí Calma aí Calma aí, peraí Calma aí Ó Aqui, segura Calma aí Pra pão da abelha Então o todo mundo vai E vai E vai pegar Aí, pega aí Ó É a fila É a fila Peraí Calma aí, calma aí Ó, você Calma aí Faz a fila Faz a fila Faz a fila Faz a fila aí Ó, você Sai da fila você Ó Toma a linha, baixista Ó Cadê o outro da fila você É a fila É a fila A linha É o Tito É quem tá na fila mais Você Você é o Tito Gustavo, né É Ó, você, né Aqui, ó Pega a linha Cadê ela, agora Tá Aqui, moça Obrigada Ó, segura Viu, co? Valeu, Marcelo Ó, aqui, ó Cadê a linha Peguei, mano Aqui, ó Pega aí Raya, raya Raya, raya Ó, sincrono, sincrono Toma Aí, ó A fila, fila Faltou a linha sua Faltou? Pega aí Ó a fila aqui, ó Faz a fila Toma aí A linha Falta mais dois aí Mais dois? Mais três? Pera aí Aí, ó Tem mais? A linha, a linha Pega a linha dela Pega a linha pra ela Pera aí Tem que ter fila Fica na fila, fica na fila Ó Ficou na fila? Cadê? É você na frente, né? Tio, você espera mais um pouquinho Pra me chamar meu irmão? Tá, espera aí Espera que eu vou Comandante você levar pra ele, tá? Leva lá Você leva pra ele Ó, tem mais aqui Pera aí Não, não pode Se não, se não E demora muito É todos bonitão, ó Cadê? Ó Leva Toma Pera aí Pera aí Ó, tem mais aqui, ó Aqui, ó Olha lá Olha lá Ali atrás Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah Mais uma linha Certo? Já foi todo mundo? Ah, o maninho aí Isso aí toma réu, hein Isso aí Pera aí Aí, ó Esse aqui, mais esse aqui Só o pipa? Aí, ó Beleza Ele já pegou, não já? Ah, tá vendo? Aí vai ficar assim Os pessoal ali Toma Já pegou ali também Você, né? Ela também já pegou Já pegou ela? Todo mundo? Não Eles não pegaram? Não Ó, toma Cadê? Cadê? Pera aí Aqui, a linha Toma Já pegou? Já pegou? Pegou não? Já pegou, tio Já pegou? Pegou não? Aí, ó Segura aí É nóis, gente Beleza? Toma a linha, Jão A linha A linha Já pegou? Já pegou? Já pegou não? Pegou não? Menininha Segura Segura os dois É igual É por causa da chuva, tá? Tá bom Tchau Tchau Cuidado De nada É pipa pra caramba Tchau Beleza, guerreiro Certo? É, mano Falou Falou, duja Aí sim Tá pegando aqui Vários Som ali Tocando Vários Som tocando ali Os caras montaram um som ali Da hora Galera, depois não tá bom Tá chovendo Tá chovendo, mano Já rolando De manhã tava legalzinho Agora o tempo fechou O paninho aqui Tá secando o carro aqui, ó Vamos ali mais uma Colar ali, galera Rapidão Ainda mando o pipa Fazer um decadinho ali Ô, baixinho Ô, maninho Você solta pipa? Você vem aqui de pipa? É? Ele gosta? Aqui, ó Segura aqui Se você pega um desse Segura aí Um desse Ó, vou dar pra você Dois desse aqui Falou? Ó Azul Ó, azul Aí, ó E a linha também Aqui, ó A linha também Tá bom? Falou, mano Só, só vai Leva mais um Não É, fica E, e, e Pode ficar com o azul também Obrigado Falou, tchau De nada De nada Galera Tinha um moleque Brincando ali Sozinho ali No brinquedo ali Depois de duas pipinhas Ficou tudo alegrinho ali Tá ligado? É isso aí, galera Galera, o tempo Tá chuvoso hoje Mas não podia Deixar passar batido Tá ligado, mano? Mais que vinte Da rolezinha Assim, meio Na garoa mesmo Só de deixar Três, quatro Cinco moleques Aí, ó Satisfeitos com os pipinhas Já Já é gratificante Pra nós Tá ligado? Ticante, velho Galera Tamo aqui na Tuta quebrada aqui Certo E aí Tata quebrada aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto